O trabalho vai muito além de salvar vidas. Para atender a comunidade, os bombeiros militares devem estar preparados, tanto psicologicamente quanto fisicamente. Diariamente, cada bombeiro militar, de acordo com o tempo disponível, realiza atividades físicas, que visam um melhor condicionamento físico para um bom desempenho durante as ações da corporação. Na última sexta-feira, também como forma de apresentação, escoltados pelas viaturas do núcleo do município, os bombeiros militares de Alto Araguaia realizaram um treinamento físico com o percurso de corrida, que passou por todo o centro da cidade. O corpo de bombeiros, até porque devido a nossa função, exige bastante você estar bem psicologicamente e fisicamente, até porque o nosso serviço exige bastante. Então, essa é uma preocupação e todos os dias os militares já é feito, sempre entrando, às vezes saindo de serviço, fazendo a sua prática de esporte. E, dessa vez, agora, sexta-feira, foi uma forma até de a gente apresentar a nossa sociedade. De acordo com o comandante do núcleo, em Alto Araguaia, as atividades físicas, sejam elas individuais ou em grupo, auxiliam no desempenho do bombeiro militar. Dentre as atividades desenvolvidas, na última sexta-feira, foi realizado, primeiramente, um alongamento e, posteriormente, a corrida. Outras atividades são flexão de braço e abdominal. É a melhor qualidade de vida para nós, bombeiros, e também facilita um atendimento, poder fazer um atendimento de qualidade à sociedade. Treinados e preparados, os 12 bombeiros militares, que já atuam no município, com pelo menos dois de plantão diariamente, segundo o subtenente, já realizam um atendimento à comunidade, embora o núcleo ainda não tenha sido inaugurado oficialmente. Todo atendimento operacional, seja lá o incêndio em terreno baldio, incêndio em residência, afogamento, captura de animal, pessoas que realmente vêm aí desaparecer, a gente está pronto para qualquer atendimento. A recomendação é que a população que precisar do atendimento do Corpo de Bombeiros ligue para o telefone emergencial, o 193. Liga o 193, vai cair no CIOSP, lá em Rondonópolis, você passa o endereço, o seu nome e ponto de referência, e aí eles vão estar ligando aqui para a guarnição de serviço e a gente vai estar deslocando até o local. Obrigado.